Bom, esse é o Democracia na Teia. A gente está gravando ainda no meio da pandemia, portanto à distância. Estamos recebendo o Rabino Dudu, que foi muitas vezes pedido para a DOCA que ele viesse ao Democracia na Teia, e agora calhou de agendas e tal. Então, Rabino, muito obrigado por ter aceitado. É um prazer. A gente fez uma live recentemente, foi muito legal a nossa discussão teológica e filosófica. O Democracia na Teia visa pensar um pouco o mundo contemporâneo. E aí eu queria começar te perguntando uma coisa, Rabino. Como que você vê essas novas espiritualidades? Por exemplo, a gente sabe que uma das coisas que as novas espiritualidades mais assimilam, por exemplo, é a Kabbalah. A Kabbalah está espalhada para cá, para lá, e todo tipo de uso. Afinal de contas, as novas espiritualidades, o que você acha? E o que você acha da assimilação da Kabbalah dentro das novas espiritualidades? Bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite. É uma grande honra, o mérito poder ter essa conversa com você. Eu que sou um grande seguidor, tanto dos teus livros como das redes sociais, e sou um grande admirador da tua obra e das tuas ideias. Então, para mim, é um grande prazer. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal. Essa pergunta, Pondé, eu penso bastante sobre ela, justamente porque, apesar de eu ser um crente, eu acredito no judaísmo, em Deus, eu também me considero muito cético. Então, eu me pergunto até que ponto a religião ou a espiritualidade não se tornou um produto de autoajuda. Eu acho que é muito importante a gente debater isso, porque, como você também fala bastante nos teus livros, que hoje quase tudo é marketing existencial. Eu acho que as religiões e a espiritualidade elas ganham uma grande importância nesse novo mundo, mas as pessoas acabam criando um Deus personalizado. Quem seria um Deus personalizado? Cada um, hoje, pode falar o que ele acha, o que ele pensa, em nome de Deus. Então, assim, os meus valores, eu chamo isso aqui de Deus e, consequentemente, vai ser mais aceito em qualquer roda de conversas, porque, afinal, eu não estou falando em meu nome, eu estou falando em nome de uma religião, talvez, inventada ou adaptada ao meu estilo de ser. A Kabbalah, que realmente eu concordo com você, que fazem muito mau uso dessa palavra, hoje em dia, talvez assim como energia ou até mesmo pessoas que conectam, né? Kabbalah, energia, astrologia e outras formas de enxergar a metafísica. E eu, particularmente, costumo dizer que me parece, na minha humilde opinião, que todas essas linhas de autoajuda espiritual falam a mesma coisa em palavras diferentes. Mas o conceito básico qual é? Começa a pensar positivo, fica numa vibe boa, que tudo vai dar certo na tua vida, né? Então, você pode ver que é sempre essa lei da atração e vai dar tudo certo. E, particularmente, eu acho, assim como o judaísmo nos ensina, que o pensamento positivo, claro que ele ajuda em alguns casos, claro que o otimismo, ele pode realmente ser algo psicologicamente funcional em alguns casos. Mas fazer disso um método, fazer disso uma religião, fazer disso uma fórmula, é algo praticamente ridículo, porque todo mundo sabe que nem sempre o pensamento positivo ou estar bem resolvido vai te trazer bons fluxos e boas energias, né? Então, o que eu quero te dizer é assim, que eu acho que a Kabbalah, ou Kabbalah, como a gente fala, na verdade, em hebraico, o que ela é? Posso explicar, aproveitar e explicar o que é a Kabbalah? Eu ia lhe perguntar isso agora, para você fazer a diferença entre Kabbalah, de fato, e esse uso que se faz das novas espiritualidades da Kabbalah. Maravilha! Então, eu próprio, quando eu estudei em Israel, nos Estados Unidos, nas Yeshivot, que são as academias de estudos judaicos ortodoxos, a gente sempre estuda as duas áreas do judaísmo, as duas áreas da Torá. Tem a parte prática, técnica, concreta do judaísmo, que são as leis, o Talmud, como se comportar dentro da religião judaica. E existe a alma do judaísmo, que é a Kabbalah. A parte mística, a parte esotérica. Na nossa religião, no judaísmo, sempre a Kabbalah ou Kabbalah acompanhou a parte técnica do judaísmo. Em outras palavras, não existe judaísmo sem Kabbalah e não existe Kabbalah sem o judaísmo. Então, as pessoas que elas separaram a parte mística do judaísmo e fizeram disso uma técnica de numerologia, de usar números da sorte, que vão te trazer sorte na vida, ou alguns ensinamentos realmente bonitos que tem, mas isolaram a alma do corpo, acabam perdendo a essência da própria Kabbalah. Ou da própria Kabbalah. Então, a tradução literal de Kabbalah é receber. Porque esse estudo é uma tradição oral que foi transmitida pelos rabinos, através das gerações, e um foi passando por outro de forma sempre verbal, até que no final escreveram vários livros realmente verdadeiros de Kabbalah. E também, por outra razão, que Kabbalah quer dizer receber. Que o objetivo de todo esse estudo místico e esotérico da Torá é justamente a pessoa aprender a receber. É mais difícil receber do que doar. Mesmo que nos parece o contrário. Quer dizer, nos reconhecer insuficientes e dependentes das outras pessoas de Deus, da vida, isso exige uma grande humildade. Então, bem resumidamente, essa seria a diferença. Eu, particularmente, falo. O que eu ia te perguntar, ainda pensando um pouco a mística judaica, pensando, por exemplo, naquele um dos maiores historiadores da mística judaica, que é o Gershom Scholem, certo? Então, assim, quais seriam as diferenças? Porque racidismo é Kabbalah? Ótima... Ou racidismo é um outro tipo de mística judaica? Racidismo, isso que é judaica, 18, 19, leste europeu, tecla SAP. Então, é a mesma coisa ou não é? Então, racidismo, ele marcou a história do povo judeu, aproximadamente 300 anos atrás, começou a história do racidismo com o grande mestre Balchandr. E ele é uma interpretação da Kabbalah. Ele é uma visão kabbalística do judaísmo. mas o que ele fez? Ele interpretou e ele desmistificou os estudos kabbalísticos de forma que ficam acessíveis a nós, digamos assim, a pessoas mortais. Então, uma pessoa, eu, por exemplo, quem me conhece nas redes sociais, sabe? Que eu dou aulas de Kabbalah, ou seja, a gente tem até uma fundação que se chama Universidade da Kabbalah, depois eu posso falar mais sobre isso. Mas, até para deixar claro, a minha visão da Kabbalah não é nunca como autoajuda e nem como técnica da felicidade. Nós estudamos textos íntegros, como eles estão realmente no Talmud, no Zoar, em outros lugares da tradição judaica e, principalmente, do racidismo. Então, a minha linha, é importante enfatizar isso, ela segue uma linha do racidismo, o Rabad, que tem a liderança, né, do Rebbe de Lubavitch, que nós estudamos a Kabbalah como ela é racionalizada e trazida para o pensamento, digamos assim, um pouco mais lógico, né, da parte da Kabbalah. Por que eu te falo isso? Porque eu acho que uma pessoa pegar um texto original do Zoar, que é o livro Mestre da Kabbalah, ou outros livros antigos, e ele achar que ele está entendendo alguma coisa, já é algo muito perigoso. Então, a nossa forma racídica seria já uma forma filtrada dos ensinos da Kabbalah por realmente pessoas que eram grandes kabbalistas e eles nos trouxeram esses estudos de uma forma acessível e saudável, no sentido mental da palavra. Ah, sim, mas mesmo dentro do próprio racidismo, a gente poderia dizer que existe um racidismo do Baal Shem Tov e um racidismo do Rebbe Kotziker. São diferentes um do outro? Na verdade, eu acho que eles são muito parecidos, né? Só contando bem brevemente a história do racidismo, o Baal Shem Tov, ele foi o fundador e o mestre mor do racidismo, né? O que ele fez? Explicando em palavras simples. Ele começou a provocar as pessoas religiosas, ortodoxas da sua época, apesar dele mesmo ser um judeu extremamente ortodoxo e religioso, mas ele começou a mostrar como alguns valores, como a simplicidade, a humildade, a alegria simples de viver, entre outras características, elas deveriam estar toda hora penetrando todas as ações judaicas de uma pessoa. E isso acabou irritando aqueles que se chamavam Mitnagdim, que eram os opositores ao movimento racídico, que eles eram pessoas extremamente ortodoxas, mas eles viviam apenas com o corpo, digamos assim, do judaísmo, sem essa parte mística que vem da alma do judaísmo. Todos os seguidores do Baal Shem Tov acabaram criando linhas diferentes no racidismo, cada um deles enfatizando uma característica específica da linha do Baal Shem Tov. Então, o Kotzker, que eu vejo que você gosta muito, algumas vezes você menciona ele, ele era um rebe, eu acho, muito parecido com você, quando ele queria, ele só queria saber da verdade. Ele só queria saber da verdade, mas não a verdade de uma forma mística e esotérica, não é uma verdade filosófica apenas, mas ele era uma pessoa que fazia a questão que os seus discípulos fossem pessoas extremamente honestas consigo mesmo. Tem até uma frase dele que eu gosto muito, que ele falava assim antes de começar uma conversa, se eu sou eu porque você é você e você é você porque eu sou eu, então eu não sou eu e você não é você. Mas se eu sou eu porque eu sou eu e você é você porque você é você, então eu sou eu e você é você. Agora podemos conversar. Espero que dê pra entender se não a pessoa volta o vídeo, mas ele fala em Ivis, eu já falei traduzido pro português, mas a questão dele é não se vendo a pra ninguém, quer dizer, não fala suas opiniões adaptadas ao que que o outro quer ouvir, porque senão no final das coisas você não vai ser você, ele não vai ser. Então ele buscava a verdade e a honestidade como um caminho. Depois você tinha o Bressler, que ele usava a alegria como ponto fundamental do trabalho dele. Depois você tinha o Rebleibitz de Bardic, que ele usava o amor ao próximo como fundamento. Então cada um pegou uma das características do Baal Shem Tov e fez disso uma linha racídica. A linha Rabat, que eu sigo, usa mais o intelecto. E assim, Rabino, o que significa a palavra racidismo para quem não está de dentro do estudo do judaísmo? O que significa dizer que alguém é racídico? Não só em relação ao movimento histórico, mas no sentido teológico e espiritual. racídico, eu vejo que a tradução literal, que costumam, é um homem piedoso ou um homem pio. Assim as pessoas costumam traduzir, porque racid vem da palavra chesed, em hebraico, que significa bondade. Qual é o motivo que esse movimento recebeu esse nome? E acho que combina com algo que você traz bastante na tua literatura, que eu gosto muito, que no mundo de hoje falta generosidade. generosidade, né? E as pessoas não entendem que generosidade não é só ser gente boa, ser fofinho, ser bonzinho, né? Generosidade é enxergar a vida não apenas de uma forma científica, de uma forma utilitarista, de uma forma funcional, mas a gente conseguir ser generosos, ser abundantes, digamos assim, num sentido até mais banal da palavra. eu acho que o movimento racídico ele trouxe para o judaísmo, na verdade ele resgatou do judaísmo, não foi uma invenção, mas é aquilo que sempre existiu na nossa opinião na história judaica, que é você ser generoso com Deus. Essa que seria daquilo que significa você ser generoso com Deus, você não cumprir as coisas apenas de acordo com a lei, apenas porque Deus mandou com uma fé cega, mas você vibrar, digamos assim, com o judaísmo, você vibrar com a vida. E essa vibração ela seria a generosidade. Em resumo, eu acho que esse é o motivo do racidismo. E assim, pensando um pouco na questão contemporânea agora, Rabino, o que você acha que o judaísmo de tradição racídica, Rabat, como a sua linha, o que ele traz para o mundo contemporâneo? Para o mundo contemporâneo, judaico e para o mundo contemporâneo não judaico? Ou não tem diferença? Muito legal essa pergunta. Eu acabei caindo nas redes sociais, vou até te contar um pouco sobre a minha experiência, porque acaba sendo a forma de eu enxergar. Eu cresci num mundo bem ortodoxo, que realmente, como hoje em dia se diria, numa bolha, porque eu estudei em este bote, que são academias de estudo, que bem restritas no sentido de você não ter muito contato com o mundo lá fora, com a internet, uma separação rigorosa entre homens e mulheres, para que não haja nenhum contato, e praticamente assim foi a minha educação. Eu comecei a dar aulas e um amigo meu começou a gravar e colocou no YouTube, até para contar como que eu acabei chegando mais na internet. E, quando eu fui ver, eu vi que tinha milhares de visualizações, a grande maioria, não por parte de judeus. Quer dizer, 99% não judeus que estavam interessados nesse conteúdo. Aí, quando eu abri minha conta no Face e no Instagram, naturalmente, essas pessoas começaram a me seguir e eu caí nisso, digamos assim, de forma bem espontânea, e não de forma proposital. Mas, com uma visão bem judaica, que a gente sabe que nada é por acaso, e, com certeza, essa tecnologia de hoje, esse avanço na modernidade, nas redes sociais, é um fato que não tem volta. Até eu vejo que, apesar de você ser em alguns aspectos conservador, mas você está super por dentro também das redes sociais e acabou acontecendo a mesma coisa comigo. Então, eu vejo, em primeiro lugar, a possibilidade do mundo contemporâneo de você poder espalhar o judaísmo, não apenas para judeus, mas também para toda a humanidade. Mas sem reformar e modificar o judaísmo original. Você entende? Quer dizer, não é uma coisa que eu acho que você precisa adaptar o judaísmo ao mundo moderno. Não, o ser humano é o mesmo, os valores são os mesmos. Inclusive, eu acredito que, apesar que a Torá, os 10 mandamentos, eles foram otorgados para o povo judeu, faz parte, sim, da missão, da escolha do povo judeu trazer esses valores para outras religiões também e para toda a humanidade. E esses valores, que eu acho que não é novidade talvez para ninguém, é algo que vem modificando o mundo através das gerações. Eu não vou entrar nisso, mas tem muitos livros que eles analisam a influência que os 10 mandamentos e o judaísmo têm sobre, principalmente, o mundo ocidental e o pensamento do mundo ocidental. Então, eu acho que o judaísmo já vem influenciando bastante. No mundo, agora, eu acho que nunca foi tão importante e necessária a visão judaica. Eu vou me explicar por quê. Num mundo que cada vez mais, como eu vinha falando antes, se torna científico, no sentido que tudo precisa provar por quê e tudo você precisa lucrar em cima, né? Então, nesse mundo tão utilitarista, a gente acaba perdendo o gostinho pela vida como ela é. E aí, entra um ponto importante. A religião, eu não vejo ela como um produto de sentido. Não deve ser. Uma pessoa que ela cria uma religião ou entra numa espiritualidade porque ela fala eu estava em busca de sentido, o que acaba acontecendo muitas vezes. Mas se todo o propósito dessa religião ou desse Deus é apenas dar sentido para a tua vida, em índice, a gente fala nohamol. Talvez você conhece esse. Nohamol quer dizer, é de novo você, é de novo o teu ego, é de novo você criando ideias que vão satisfazer a tua vidinha, chamando agora ela de religião, chamando ela de espiritualidade, chamando isso de Deus. E eu particularmente sinto e acredito que algo externo que precisa dar sentido a alguma outra coisa, já é uma mentira. Em outras palavras, ou a vida tem um sentido por si mesma, ou ela não tem um sentido. Mas quando algo externo ele é necessário para dar sentido, então, por exemplo, se eu falo que Deus existe para dar sentido ao homem, que Deus é esse que ele existe para dar sentido para me servir? Então, o judaísmo ele acredita num Deus muito concreto, muito real, quase que pessoal. Inclusive, na linguagem bíblica, no Velho Testamento, a gente vê realmente esses termos sendo usados para Deus. E é isso que eu acho que falta, e eu falo isso assim, sentindo isso, sabe, de coração, com as pessoas que eu convivo tanto da comunidade judaica quanto fora, e é esse ingrediente que eu acho que o judaísmo pode agregar muito nas nossas vidas. Uma visão não científica de Deus, não um Deus idealizado, porque eu estava conversando até com uma pessoa há pouco tempo, um conceito interessante, que Deus idealizado sempre foi destrutivo. Pega na nossa história, um Deus idealizado, a ideia de Deus, ela não parece ser muito saudável para o nosso mundo. Um Deus concreto é outra história. É tipo amor, a mesma coisa, um amor idealizado, você fala bastante sobre o amor. Ele não existe, então, a gente vê que, infelizmente, religiões e filosofias do amor mataram mais gente do que qualquer outra coisa, em nome do amor, ou em nome de Deus. Então, a gente precisa parar um pouco com essa ideia de idealizar Deus, o amor, ou qualquer conceito mais espiritual e trazer eles para o mundo concreto. O judaísmo é extremamente pragmático, é extremamente materialista no sentido de que todos os 613 mandamentos da Torá, eles são físicos, eles são materiais, eles são muito objetivos. E eu vejo que muita gente se incomoda e fala, mas você acha que Deus está aí se você colocou tefilinos, filatérios para rezar ou não colocou? Você acha que Deus está aí se você fez a bênção antes de tomar água ou não? Você acha que Deus está aí se você guardou o sábado com os mínimos detalhes, o shabat ou não? E a resposta do racidismo, da Kabbalah em relação a essa pergunta é que é exatamente esse Deus que a gente está procurando. um Deus que está nas banalidades da vida, um Deus que está nos pequenos detalhes, um Deus que é tão concreto quanto a matéria. Porque no judaísmo a ação é sempre maior do que a intenção. Sempre. Então uma ideia parece complexa, parece profunda, parece maravilhosa, mas hoje eu penso assim, amanhã eu penso assado, eu vou mudando de ideia. Mas essa mesa que eu estou batendo agora, ela é concreta. Então a gente quer um Deus tão concreto quanto essa mesa. Não significa que Deus é físico, mas ele é tão concreto quanto o mundo material. O Heschel fala um pouco disso, no livro dele, Deus é a procura do homem, ele fala que essa discussão entre coração e ação é melhor a ação do que o coração. Não é isso que você está falando? Exatamente. E isso é uma ideia judaica assim, milenar. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar é assim, essa questão do eu que você falou, eu lembro de um conto racídico, que uma versão curta é assim, um rebe morre, vai para o céu, chega lá, Deus mostra para ele o céu e tal, e aí ele escuta, ele vê uma porta e do lado de lá as pessoas estão gritando, fazendo um barulho que ele não sabe o que é. Aí ele pede para Deus se Deus não pode abrir a porta porque ele quer saber o que as pessoas estão falando. E pergunta que lugar é esse? E aí Deus fala alguma coisa tipo assim, esse é um inferno, alguma coisa assim. E aí abre a porta. Aí quando o rebe entra no lugar, ele vê um monte de pessoas e aí ele entende o que as pessoas estão falando. Elas estão todas gritando, eu, eu, eu. Quer dizer, o narcisismo seria uma forma de pecado, rebe, no mundo contemporâneo? Adaptado? Pensando... Tem um ditado racístico, muito interessante a sua pergunta. É assim, tem um ditado racístico que ele fala, apesar do egoísmo não ser um pecado, ele é a fonte de todos os pecados. Todos os pecados eles nascem do eu. Então se você pega até os sete pecados capitais no cristianismo, ou mesmo vários dos pecados que são considerados pecados no judaísmo, mesmo em outras religiões, ou mesmo na nossa visão atual, né, de moral e ética, sempre, ou quase sempre, eles são gerados pelo eu. Então existe um costume no racidismo rabado de não começar uma frase com a palavra eu. Faz esse exercício, é muito difícil para a gente, né, porque toda hora eu penso, eu falo, eu falo, tira a palavra eu que você vai evitar todas as brigas e praticamente todos os pecados. Então não tem a mínima dúvida que esse narcisismo da nossa geração, principalmente, que é um narcisismo muito interessante, né, porque, assim, óbvio que a arrogância, o orgulho, ele sempre acompanhou a humanidade, mas você percebe bem, na antiguidade as pessoas tinham um motivo para se achar, digamos assim, então a pessoa era extremamente inteligente, ou extremamente poética, ou extremamente estudada, ou muito rica, ou muito bonita, então ela tinha aquele motivo para se achar. E hoje nós vivemos um tempo no qual, literalmente, as pessoas querem se achar só porque sou eu, quer dizer, talvez é o auge do narcisismo, no qual ele é o ídolo dele mesmo e ele tem orgulho de falar que ele se ama mesmo ser bom, sem ser bom em nada. Então talvez a gente atingiu, na nossa era, esse auge do narcisismo. E todo o racidismo, na verdade, é fazer piada desse eu, não é aquela visão muito séria no sentido de vamos aniquilar o ego e vamos anular o ego, porque todas as religiões estão meio que fundamentadas nisso. E a visão racídica é um pouco diferente que é no sentido de você fazer isso com bom humor. Então a única forma de você, digamos assim, superar, ou melhor ainda, transformar o seu ego, que o racidismo rabato fala muito assim, você nunca vai parar de ser egocêntrico, você nunca vai parar de ser egoísta, porque isso é parte da nossa alma animal. Então, em vez de você ficar fingindo que é possível um mundo perfeito na qual ninguém é egoísta, não, assume o teu egoísmo e aprende a rir dele, mas faça que seja pelo menos um egoísmo gostoso, divertido, que não machuca tantos outros, entendeu? Quer dizer, que seja alguma coisa que produtiva e que pela sua abundância outros vão poder lucrar também do seu egoísmo, digamos assim. É o famoso humor judaico, porque recentemente nesse período de pandemia, alguém me mandou um vídeo recentemente que aparecia, sei lá, alguém que podia ser um padre, um pastor, falando, eu gostaria, perguntavam para ele como se fosse uma mesa, e aí tinha uns ministros religiosos, e aí perguntavam para o padre, para o pastor, como você gostaria de ser lembrado no momento da sua morte. Não sei se você viu esse vídeo. E aí o ministro cristão falava eu quero ser lembrado como alguém que ajudou muito os pobres, fez o que Deus quis, foi um homem honesto. Aí o próximo ministro será um budista, alguma coisa assim. Ah, eu quero ser lembrado como alguém que foi desapegado, que sempre soube que a vida material não é o centro da vida e tal. Aí chega a vez do Rabino. Aí o Rabino fala, ah, eu gostaria de ser lembrado como alguém que olhou para o meu caixão e disse, ih, ele está se mexendo! Ou seja, então, essa história, inclusive um amigo meu recentemente estava comentando que ele disse que na hora que ele estiver perto de morrer, ele vai pedir uma extremoção, que é um rito católico, para um rabino. E eu perguntei, por quê? Ele falou, porque provavelmente ele vai contar alguma piada na hora que ele estiver morrendo. Então, assim, essa ideia que você falou do humor, você acha que dá para caracterizar um dos traços da cultura judaica como sendo o judeu é aquele que ri? O judeu é aquele que ri de si mesmo? Isso é fundamental para a saúde psíquica? Pondel, eu costumo dizer que no judaísmo bom humor não é piada, é coisa muito séria. Se a gente acompanha a nossa trajetória milenar, mesmo em épocas de extrema perseguição e sofrimento do povo judeu, nasceram piadas e o humor judaico, inclusive no Holocausto, quem somos nós para poder falar sobre isso? Mas pessoas que estiveram lá em campo de concentração contam como eles usavam o humor judaico e a piada para literalmente conseguir sobreviver. Eu acho que o mundo atual nunca precisou tanto desse humor judaico, que é a arte de rir de si mesmo quanto está acontecendo hoje. Porque é claro que é legal a discussão nas redes sociais, claro que é muito interessante terem opiniões apimentadas e extremistas sobre todos os assuntos, mas quando as pessoas fazem isso com uma pitada de bom humor, com uma pitada de mostrar a humildade de nem você mesmo saber se você acredita nisso que você está falando e que, obviamente, você quer ouvir uma visão oposta à tua. Então, isso que eu falo, o humor judaico não é piada. É a única forma, talvez, saudável da gente poder usar o nosso cérebro sem cair na mentira e na arrogância de acabar idolatrando a nossa inteligência. Bom, muito obrigado, Rabino. Chegou no nosso momento. Acabou nosso tempo. Foi muito bom a conversa com você. Obrigado, Pondé. Tenho um grande carinho por você mesmo, como já te falei na nossa live. É sempre um prazer a gente poder conversar e esse teu ateísmo não praticante, ele é muito ajudado. Muito obrigado, Rabino, Bubu. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.